Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Todo ser confessará Ao ouvir teu nome Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Todos confessará Teu santo nome Todos se confessaram Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Amém